Música Salve galera, tô com o Clasflat na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer aqui para vocês, mano, cachorro perfeito, tá? Tá? Beleza? Para você galera, que tá chegando no canal agora, tem novas raças aí, né? Beleza? Para você que tá há muito tempo aí sem jogar, né? Do Rottweiler, né? E esse Rottweiler aqui, cara, ele é extremamente raro para você conseguir ele como amigo de verdade, beleza? E as habilidades boas neles aí como amigo de verdade, né? Eu utilizo aqui o meu com resiliência a 40%, que ele chega até a 100% Esse foi o meu primeiro, tá galera? Tem alguns bugs aí para você poder estar conseguindo ele Porém eles removeram o bug do sexto, né galera? Ah, que pega, meu Deus Tá? Eu tenho um aqui ainda, certo? Porém aí galera, o Jonas, tá? Moderador e membro do canal Nossa, mano, antigaço, mano, beleza? Olha aí, grande salve para você e o Jonas, ele mandou, ele gravou aqui, tá? O vídeo, ele conseguiu pegar um cachorro perfeito E a gente vai fazer o react aqui agora do vídeo que ele mandou para mim, beleza? Ele mandou para mim aí antes do final de semana Porém, eu vou gravar ele aqui na segunda-feira, né galera? Estou gravando ele hoje, segunda-feira para publicar aí, hoje mesmo Deixa eu colocar a tela aqui e eu deixei ele salvo aqui, tá galera? E olha aí o vídeo, tá? Parece que a imagem não está tão legal É que o WhatsApp, galera, ele tira aí a qualidade do vídeo, né? Vamos dar uma analisada Caraca, ficou bem ruimzinho mesmo pelo WhatsApp, hein galera? Beleza? Olha isso daí, deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui, ó Ó, 40 de dano, galera Eita, nós 40 de dano Olha lá, a cachorro agora foi passear, né? Olha lá A cachorro foi passear Olha lá, 40 de dano, galera 40 de dano Aí, o cachorro dele aí Arranca do zumbi, beleza? Olha isso daí, tá? Beleza? Totalidade, hein? Cara, é sensacional, tá? Eu vou falar as habilidades aí para vocês aí também, tá galera? Que ele está utilizando aí, beleza? Já considerem também deixar o likezão para fortalecer Se você não deixou o likezão ainda Perdeça E se é novo no canal, se inscreva para você não perder Nenhuma novidade, né galera? Olha isso daí Matou com uma só Ah, matou uma É uma dentada só, mano Olha lá, galera Os pizzerantes, olha lá Ó Certo? Eita, nós Eu não tinha assistido esse vídeo ainda, tá galera? Deixei para fazer o react aí na segunda-feira Se liga, mano Olha lá Tá? Cara, se você tem os petiscos aí, ó Bastante petiscos Vai no bunker É... Alguns locais aí, entendeu? Você farma com o cachorro, mano Tá? Ou se você tiver paciência mesmo, galera Com um cachorro desse aqui, ó Você nem precisa estar indo no... Levando petisco, né? Você vai lá no bunker É... Deixa eliminar todos os zumbis aí Tá? Beleza? É que ele conseguiu Depois você volta na sua base Que ele vai resetar, né galera? Olha isso aí Ele vai resetar Aí você volta lá no bunker lá e termina Deixa só o zumbi É... Deixa o cachorro tá Matando eles, né? Ou você pode estar lá no bunker lá Deixa o personagem morrer Vai pra sua base Falando gasto de energia E você volta, né galera? Pega o corpo lá, tá? Dá pra você fazer isso aí É bem bastante econômico, né? Vou até gravar um vídeo sobre isso, né galera? Esse aí é super, hiper... Meca! Econômico Acho que o vídeo aí, galera É... Essa duração toda aí, certo? Olha, acho que ele fez a eliminação de todos aqui Vamos acelerar pra ver se tem mais algum zumbi aqui Beleza? Olha o boot, galera Olha o boot O boot passou batido Peraí, vai lá, vai lá Vai lá, morde ele, mano Deixa eu ver... Olha lá, olha lá Não vai deixar fugir, não O cachorro não tava ali, beleza? Não deixou fugir, não Certo? Vamos dar mais uma analisada aqui Pra ver se tem mais alguma coisa Olha lá, o cachorinho Pau, uau Pau, uau Olha lá Notícia, isso aqui tá ligado, né? Aumentou o som do jogo Só que o jogo tá de boa, né? Pau, uau Pau, uau Beleza? Eita, nós Cachorro forte do caramba, né galera? Você tá aí ficando maluco, tudo Pronto, o vídeo terminou Voltamos aqui, galera Tá? Beleza? Este cachorro que ele tá utilizando aí Tá? É o líder 5 com... Opa, deixa eu colocar aqui, tá? É... Cadê aqui? Cadê aqui? É o lutador, tá? 5 é o lutador 300, tá? 300% aí de lutador Beleza? E o líder 5, tá galera? Que ele fica com dano máximo aí, né? Caraca, tô solução Não dá nada Beleza? Então o... É... O lutador 300 Com o líder 5, beleza? E tem outros aí também, né galera? Que a gente pode tá adicionando aí, beleza? Que é o... O cão ali com... Ó, resiliências 100%, tá? Com predador De level 5 Deixa eu dar uma olhada aí Caramba, mano Do nada eu comecei a ficar soluçando, cara Tá o calor do caramba aqui, tá? Beleza? É... Então a gente vai poder vir aqui, ó Cadê? Características Cadê aqui, ó É... Trabalhador Residiente Esse aqui, ó Predador Tá? Beleza? Predador aí Com o... Cadê? 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 O lutador, né galera? Predador aí Monstro, não Resiliência, tá? Resiliências 100% Com É... Predador 5 Porque a resiliência, galera Ele vai, é... Deixar o seu cachorro muito mais É... Vai durar por muito mais tempo Ele já é forte, tá? Por isso que eu até fiquei com esse daqui Eu peguei resiliência 40% Eu fiquei com o primeiro cachorro Que apareceu, né? Eu ia até ficar com... Eu ia até pegar um melhor Por isso que eu comprei o sexto de Hotwire Falou, vou pegar esse primeiro amigo de verdade aí Pra já mostrar pra galera Como é que faz pra pegar, né? Mostrar as habilidades e tudo mais Mais pra frente eu tento um melhor aí E é o que eu vou fazer também, tá galera? Porque o banque Ele ainda funciona, né? Pra você pegar o cachorro O único problema É que não funciona pra você pegar ele já De level 4 aqui agora No sexto Pode ser aí que... Que volte, né? Mais pra frente Este bug aí, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Galera, não vai embora com o likezão não Deixa o likezão aí Que em breve aí também Tá? O grande Jonas aí Ele vai mandar outro vídeo aí Fazendo a comparação Desses cachorros Né, mano? Caraca, mano Ele tá cheio de vídeo Eu já gravei alguns lá Mostrando também O... O... O cachorro lá no bunker Tá? Aquele lá de encontrar Intensários Beleza? Tá aí no canal também Certo? Vou deixar pra você poder Tá assistindo aí Na descrição Tá? Não vai estar... Vou colocar ele na playlist aí Dos cachorros, né? Ó Tá? Ainda tem que achar o motor aqui Beleza, galera? Então tamo junto aí Obrigadão pela sua presença aí No canal Um grande abraço E fui! Valeu! Sucesso! Tchau, tchau! 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 Obrigado.